Oi, Gabi, tudo bem? Oi, Anima! Pronta pra apresentar o trabalho de hoje? Então, eu queria perguntar se você quer jogar Among Us comigo. Pera, que trabalho? Jogar o quê? Among Us! Me deu uma vontade de jogar de repente. Eu não conheço esse jogo. É mobile? Como não conhece, Gabi? A gente ficava jogando no Discord na quarentena. E aí, Gabi, deixa eu pôr meu nome no seu trabalho? Sobre o que é esse trabalho? Eu não sabia que ia ter trabalho. A professora tá avisando há um tempão sobre o trabalho de átomos e moléculas. Ah, moleza! Eu já fiz esse trabalho há um tempo atrás. Quando? Como assim quando? Você fez comigo, Gabi? Tá vendo como você tá esquecida? Nem tá lembrando de Among Us. Lembrando do quê? Among! Você sabe, a gente ficava jogando. Nakal, lembra? Anima, você tá bem? Deve ser atenção pré-trabalho. Vem cá, você tá achando legal ficar me zoando? Achando legal debocharem da minha cara? Claro que não, Anima! Bullying é errado! A gente só não tá conseguindo lembrar desse jogo. Ah, não, não é possível. Eu tenho ele instalado até hoje. Vou mostrar aqui no meu celular pra vocês lembrarem. Ué, por que meu celular não quer desbloquear? Medilde! Que bom que você apareceu! Você lembra das vezes que a gente jogou Among Us na cara depois da aula online? Quem é a monga? Aula online? Ah, quem me dera existir esse aula online. Parece que vocês esqueceram a quarentena. Quarentena? Ah, chega! Você vai ficar me zoando! Eu não vou dar bola pra vocês. Tchau! Ei, maninha! O que você acha de uma partida de Among Us? Me deu saudade hoje. Você acredita que o pessoal da minha escola nem lembra mais? Partida de quê? Among Us! Ah, mas tá complicado. Eu não tô conseguindo desbloquear no celular. Esqueceu a senha de novo. Não, eu tô colocando a senha, mas não tá indo. Eu vou tentar outra combinação. Lá vai, mamãe. Tem que levar teu celular pro conserto de novo. Ah, consegui! Eu coloquei minha senha antiga e ele desbloqueou. É bom anotar esse em algum lugar agora. Que estranho. Será que ele bugou e voltou com a senha antiga? Cadê o Among Us? Cadê o quê? Among Us! O jogo do astronauta do impostor. Eu não tô achando. Será que eu desinstalei? Não lembro de nenhum jogo assim. Ah, fala sério. Até você vai me zoar. Esqueceu do jogo da quarentena? Quarentena? O que é isso? É um nome que inventaram pra gente ficar em casa e não pegar doença. Você sabe. Desde quando a gente fica em casa por causa de doença? Aqui está! Quando eu reiniciei o celular, o jogo apareceu. Agora você vai lembrar. Vou jogar o dia todo. Ainda não. Ai, tá. Vamos ver quantas pessoas tem online agora. Ué, sem conexão com o servidor? Será que é Wi-Fi? Quando o servidor não existe mais é porque o jogo acabou. Não, não é possível. Aqui, olha. Aconteceu alguma coisa. Acho que conectou. Não tem ninguém. Ah, tá tudo deserto. Sem sinal de nada. Eu acho que esse jogo não existe. Como não existe? Ele tá bem aqui. Você jogava ele. Mas eu não lembro dele. Como você esqueceu de jogar com os amigos na Cal depois da aula online? Aula online? É tipo aqueles cursos que tentam vender pra gente na internet? Se você me botar pra fazer Biokinesse de novo... Não! Nossa aula online! Para de ser foda de besta! Mas o que é tudo isso que você tá falando? O quê? O jogo sonhou de novo! Que jogo? O que eu acabei de te mostrar. Você não me mostrou jogo nenhum agora. Claro, né? Porque não conectou. Ei, maninha. Pra onde ela foi? Ué, ela foi pra cama? Ah, tanto faz. Tá todo mundo afim de me zoar hoje? Ei, mãe. Filha, por que não foi dormir ainda? A gente vai viajar amanhã. Viajar pra onde? Já esqueceu que vamos viajar pro Resort Parque Aquático? Logo você que tava tão animada pra ir. Vamos lá de novo? Uau, é tão legal! Que bom que vamos voltar lá! Voltar lá? Nós nunca fomos lá, filha. Essa vai ser a primeira vez. Não, eu já fui lá. Eu lembro bem disso. Foi há três anos. Foi lá que eu empurrei a minha irmã na piscina com o celular na mão. Eu tive que pagar o conserto dele. Três anos? Deve estar se confundindo com outro lugar. Nós estamos lá em 2019, né? Eu até lembro dos memes daquela época. Filha, nós estamos em 2019. Como assim? Não pode ser. Vai dormir que amanhã temos que levantar cedo pra viagem. Não, não. O que que tá acontecendo aqui? Filha, tá tudo bem. Nós não estamos em 2019. Não? O que foi tudo aquilo, então? Mãe? Mãe, cadê você? Mãe! Mãe! Todo mundo sumiu. O jogo sumiu de novo. Nada aconteceu. Nada existiu. E agora? Eu vou viver aquilo tudo de novo? O jogo sumiu de novo. 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 Obrigado.